A novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Bada boom, lingerie filled up the room Slip off the beat like a broom I see you tryna fit in and ain't no room She on the selfie, I took the selfie You tryna get rich, I'm tryna get wealthy Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate, cabuna no chão Quando ela mexe, cabuna no chão Quando ela joga, cabuna no chão Quando ela soa e o bumbum no chão Chão, 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 chão Te traque um ritmo que te disto Baila que baila que baila funk Telepegaitos Yo, what's up guys, it's so great to be back out here teaching and filming And first of all, if you guys like the video, click the like button Second of all, I gotta give a shout out to all the haters out there To say that your boy can't do ballroom Cause clearly, I'm out here hitting all the steps like Ten! Main play! Hey! Yo, for real, I suck at ballroom But I did try and that's what counts kids Now, if you guys aren't subscribed to the channel, make sure you hit the subscribe button Also, hit the notification button, that's the bell so you get notified It'll be like when you hit it like Like that And also, I know I've been off of my tutorial game I've been on the road, I haven't been able to film But I'm back, I just filmed a tutorial for this routine For Chun-Li, a bunch of others that you guys requested And some new stuff that's not even out yet So, check the links down in the description box below Go learn them when you do remember tag EpicDanceVideos, hashtag EpicDanceVideos And make sure you guys find me on Instagram too At MattStefanina Because I got a lot of announcements coming up I'm gonna be going back on tour this summer We're doing contests, giveaways, all kinds of craziness So find me on Instagram and man I wish you guys could have been in class tonight The vibe is always so fun And I can't even show you everything dope that happens Because the video would be like an hour long But like tonight, this guy, I think his name was Jim He came to my class for the first time Crazy, he did this at the end of his freestyle But if you think that's crazy, you are not gonna believe these next few groups It's about to change your life Like wherever you are right now In your car, on your couch You are gonna get up and you're gonna be inspired to start freestyling Or shaking a leg Or whatever, whatever you're able, whatever you're capable of doing So, watch the rest of the groups I'll see you guys soon Love y'all Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amiga Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amiga Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Chão, 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 chão Te traje un ritmo que te gustou Baila que baila que baila funk Telepegadito hasta abajo ya es low Con tu flow, flow, flow So, fresh like, just hopped out the room Top jack, fuel, I'm putting on fuel Six, this coming soon That boy like loon I'm in hollering Shorty on opium balloons I'm up, ball up to the club Spring to 26, my dime Every time I step out, every six, come Baby girl, bring your sister in your mind I'm in 3D, I'm in national Dale, de bracito al mundo entero Que en la que se anota primero Porque bailamos funk e funk Cuando baila y funk, las amigas Olha a explosão Bada boom Lingerie filled up the room Slip off the beat like a broom I see you tryna fit in and ain't no room She want a selfie, I took the selfie You tryna get rich, I'm tryna get wealthy Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai o bumbu no chão Chão, 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 chão Te trajo um ritmo que te gustou Baila que baila que baila funk Telepegadito hasta baixo Yes, yes Explodão Bada boom Lingerie filled up the room Slip off the beat like a broom I see you tryna fit in And ain't no room She want a selfie, I took the selfie You tryna get rich, I'm tryna get wealthy Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai o bumbu no chão Chão, 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 chão Te trajo um ritmo que te gustou Baila que baila que baila funk As amigas Olha a explosão Bada boom Lingerie filled up the room Slip off the beat like a broom I see you tryna fit in And ain't no room She want a selfie, I took the selfie You tryna get rich, I'm tryna get wealthy Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai o bumbu no chão Chão, 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 chão Te trajo um ritmo que te gustou Baila que baila que baila funk Olha a explosão Bada boom Lingerie filled up the room Slip off the beat like a broom I see you tryna fit in And ain't no room She want a selfie, I took the selfie You tryna get rich, I'm tryna get wealthy Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai o bumbu no chão Chão, 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 chão Te trajo um ritmo que te gustou Olha a explosão Bada boom Lingerie filled up the room Slip off the beat like a broom I see you tryna fit in And ain't no room She want a selfie, I took the selfie You tryna get rich, I'm tryna get wealthy Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai o bumbu no chão Chão, 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 chão Te trajo um ritmo que te gustou Baila que baila que baila funk Olha a explosão Bada boom Lingerie filled up the room Slip off the beat like a broom I see you tryna fit in I see you tryna fit in And ain't no room She want a selfie, I took the selfie You tryna get rich I'm tryna get wealthy Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai o bumbu no chão Chão, 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 chão Te trajo um ritmo que te gustou Baila que baila que baila funk Olha a explosão Bada boom Lingerie filled up the room Slip off the beat like a broom I see you tryna fit in And ain't no room She want a selfie, I took the selfie You tryna get rich, I'm tryna get wealthy Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai o bumbu no chão Chão, 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 chão Te trajo um ritmo que te gustou Baila que baila que baila Que baila que baila Que baila Olha a explosão Bada boom Lingerie filled up the room Slip off the beat like a broom I see you tryna fit in And ain't no room She want a selfie, I took the selfie You tryna get rich, I'm tryna get wealthy Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com as amigas Olha a explosão Bada boom Lingerie filled up the room Slip off the beat like a broom I see you tryna fit in And ain't no room She want a selfie, I took the selfie You tryna get rich, I'm tryna get wealthy Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai o bumbu no chão Chão, 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 chão Te traje um ritmo que te gustou Baila que baila que baila funk Te lhe pega isto, as tuas voias slow Com tu flow Olha a explosão Bada boom Lingerie filled up the room Swip off the beat like a broom I see you tryna fit in And ain't no room She want a selfie, I took the selfie You tryna get rich, I'm tryna get wealthy Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai o bumbu no chão Chão, 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 chão Te trafi um ritmo que te gustou E aí a explosão Bada boom Lingerie filled up the room Slip off the beat like a broom I see you tryna fit in And ain't no room She want a selfie, I took the selfie You tryna get rich, I'm tryna get wealthy Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Te trafi um ritmo que te gustou Baila que baila que baila funk Telepegaito até baixo e é slow Com teu flow, flow, flow So, fresh like, just hopped out the room